Salavá caros amigos e irmãos umbandistas, que eu xará te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começarmos esse vídeo, eu vou pedir para vocês, meus irmãos, estamos à procura, estamos a caminho de 10 mil inscritos. Então, por gentileza, se possível, todas as pessoas que viram esses vídeos, esse vídeo, bate um curtiu, vai nos comentários, compartilha, compartilha, ajuda a divulgar esse canal para mais e mais pessoas, isso é muito importante, tá certo? E deixa um comentário, eu peço para vocês, de vídeos que vocês se interessam, que vocês querem que o canal faça, isso vai ser muito bom. Então, vamos lá. Gustavo, o que é o vídeo de hoje? Desilusão e religião. Como assim, Gustavo, desilusão em religião? Meus irmãozinhos, entendam uma coisa, quando vocês vão entrar para Umbanda, quando vocês vão entrar para Candomblé, ou qualquer outra religião que trabalha com essa ancestralidade, numa grande maioria das vezes, inconscientemente, você se bloqueia. Como assim, Gustavo? Porque, vamos imaginar o seguinte, a sua mãe, a sua avó, a sua família, de uma forma geral, foi acostumada a ser evangélica. Todo mundo nasceu num berço evangélico. De uma hora para outra, você quer ser umbandista? As pessoas entendem que a Umbanda é coisa do demônio. As pessoas entendem, muitas outras pessoas entendem que a Umbanda não é coisa de Deus. Você entendeu? Porque trabalham com espíritos. E a partir do ato do desencarno, você já não retorna para essa vida encarnada a mais. Sem falar Bíblia, não é verdade? Então, o que acontece? Você, querendo ou não, quando você começa na Umbanda e você vai contra todas aquelas pessoas que pensam diferente, aquilo é maravilhoso. Porque a Umbanda se prova ser uma religião fabulosa, uma coisa maravilhosa, encantadora. Porque quando você começa dentro da religião, inúmeros milagres acontecem. Como assim, Gustavo? Uma coisa muito, muito simples. Você firma uma vela para seu Ixu, no começo não é tanta empolgação, é uma devoção gigantesca. Então, aquilo acontece, aquilo flui. Você firma uma vela, você precisa de um trabalho, aquilo acontece. Você pede qualquer coisa, aquilo acontece. Mas chega determinado momento que você precisa, não da empolgação, mas da ação, coração, razão e o trabalho e a disciplina, que é muitas vezes você não está preparado. Aí, quando você começa na Umbanda e você precisa de ter fé, você precisa de se focar, ter uma disciplina maior, alcançar todos os seus objetivos, mas com a sua força de vontade e não simplesmente com uma firmeza de vela, a sua mente já manda aquela informação que você lembrou que a sua mãe falou para você a vida inteira que aquilo é ruim. Isso é uma auto-sabotagem. A sua mente não quer que você sofra. A sua mente não querendo que você sofra, ela quer que você saia da religião. Nesse momento, você começa a perder um pouco da fé. Você desanima, você se frustra. Quando você se frustra, você fica desequilibrado, você não consegue se conectar corpo, alma e espírito para fazer aquele pedido. Aí as coisas param de acontecer. Lembrando o quê? Por que que no começo da religião de Umbanda, por que que no começo, na época de Zélio, do início do negócio, muitas coisas, muitos milagres aconteciam? Por causa de uma coisa muito simples, a Umbanda precisava de se mostrar. Você precisava de acreditar que existe vida após a morte. Você precisava de acreditar que o plano espiritual está ali, ó, vivo para você. Mas você tem que entender o seguinte, meus irmãos. Religião é uma coisa maravilhosa, mas a sua mente sabota demais. Sabota porque todas as vezes que acontece alguma coisa que você aprendeu no passado, que de repente você passa por aquela situação, sua mente já lembra que aquilo pode trazer alguma dor. A sua mente, lembrando que aquilo pode trazer alguma dor, ela quer que você saia daquilo. Então, quando você entra na Umbanda e certas coisas acontecem que, por um acaso, te prejudiquem alguma coisa, você já vem com aquele pensamento. Imediatamente você quer sair daquilo. Só que, para você ser um bandista, a primeira coisa que você tem é disciplina, determinação, foco, amor pela religião. Você vive para a Umbanda, você não vive da Umbanda. Você tem que estar na Umbanda de corpo, alma e espírito e perispírito, focado verdadeiramente para auxiliar as pessoas e, primeiramente, se auxiliar. Porque se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém. Então, lembra que a sua mente sempre vai te bloquear. A sua mente sempre vai mandar alguma coisa porque a sua mãe e seu avô, a sua avó no começo falavam que ele era ruim. Mas não é porque era ruim para eles que aquilo necessariamente é ruim para você. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade. O seu pai tem uma verdade e a sua mãe tem outra verdade. Cada um respeite a sua verdade. Mas, entenda, segue a sua vida, a sua missão, o seu caminho. Tenha disciplina, foco e amor. Eu tenho certeza absoluta que a religião vai... A religião Umbanda em si, que eu estou falando, ela vai te presentear com inúmeras coisas. De repente, não só bem material, mas vai te presentear sendo uma melhor pessoa, vai te presentear tendo uma disciplina maior, sendo uma pessoa mais amável, uma pessoa que é bom você estar próximo dela. É isso que era o vídeo de hoje. Então, não se sabotem mais mentalmente. Acreditem, foquem, tenha disciplina e amor pela religião. Ela vai fazer tudo o que pode para você. Quem não curtiu, curte, compartilhe e deixa um comentário lá, tá bom? Deixa lá. Abençoei a todos vocês. Sarava, meus irmãos de fé.